Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd, Rabugento, Último Crítico Honesto do YouTube, sejam bem-vindos ao meu estúdio, e a Emma Stone ganhou seu segundo Oscar pelo papel de bela em Pobres Criaturas. Ela é simpática, ela é engraçada, ela consegue muito facilmente se conectar com o público sem deixar de lado o carisma que a colocou no primeiro time de estrelas de Hollywood. 16 anos depois de estrear em Superbad, ela se tornou uma figura querida tanto na indústria quanto pelo público, e melhor ainda, ela é uma grande vencedora de dois Oscar. Então, pra comemorar, eu decidi fazer a lista dos 10 melhores filmes da Emma Stone, seja com ela como protagonista ou seja como coadjuvante. Eu poderia facilmente colocar a série The Curse nessa lista, onde ela tá absolutamente incrível, mas não é um filme, e se você quiser a prova de que 2023 foi o ano de Emma Stone, apenas assista The Curse. Mas vamos ao que interessa, essa lista não está em nenhuma ordem, são apenas filmes com a Emma Stone que valem a pena assistir. Eu preciso confessar que La La Land tá muito longe de ser um filme que eu realmente gosto, ele é simpático, mas eu não compro todos os números musicais ou mesmo o plot twist final. Mas eu não posso também reclamar absolutamente nada de Emma Stone nesse filme, aqui ela interpreta a Mia, uma jovem atriz tentando se encontrar, e ela acaba apaixonada por um pianista de jazz. Com uma combinação de otimismo, sarcasmo e doçura, com seus belos olhos arregalados, é difícil saber qual foi o momento em que ela conquistou os velhinhos da academia, pra ganhar o seu primeiro Oscar. Ela mostra que é uma atriz que explora a grandeza, que sempre esteve dentro dela, mas que nunca teve a oportunidade de sair, e essa afirmação serve tanto pra Emma Stone quanto pra sua personagem Mia. Eu poderia deixar Pobres Criaturas pro final, mas todo mundo já disse tudo sobre esse filme, eu mesmo fiz um ótimo vídeo aqui no canal, assista, mas não tem como deixar ele fora da lista. Muitos atores e atrizes ganham prêmios por papéis que estão longe de ser o melhor trabalho da vida deles. Então, me faz muito feliz ver que a Emma Stone recebeu um Oscar por aquela que seja talvez a sua maior atuação por enquanto. Pra quem mora embaixo de uma pedra e ainda não assistiu ao filme, ela interpreta a Bela, uma mulher que cometeu suicídio enquanto estava grávida. Então, um médico maluco consegue revivê-la usando o cérebro do bebê que estava no seu ventre. O filme é uma comédia de humor sombrio, mas serve como veículo pra atrizes por todo seu lado irreverente e complexo. Pobres Criaturas é a prova de que Emma Stone não tem medo de desafios. Essa comédia adolescente, com referências ao livro A Letra Escalate, entra na lista como o primeiro papel principal de Emma Stone e ela confessou mais tarde em uma entrevista o quão foi difícil e estressante estar na posição de destaque em um filme. Mas não é o que ela passa pro espectador, já que a mentira é um filme simpático e levemente emocional. Aqui temos Olive, uma adolescente de 17 anos meio sem noção, que mente pra uma amiga que perdeu a virgindade. A conversa então vaza pra escola toda e, de repente, ela se torna muito popular entre os meninos. Longe de ser uma obra-prima, a mentira tem os seus problemas e a trama meio que se perde lá pela metade. Mas a personagem Olive é original, inteligente e é o que segura o interesse do público até o final do filme. A favorita foi uma comédia sombria de Yorgos Lanthimos, que recebeu 10 indicações ao Oscar, curiosamente só ganhou um, o de melhor filme, enquanto Emma Stone recebeu a sua terceira indicação como atriz coadjuvante e não levou. E o mais maluco é tentar entender a maneira que os velhinhos do Oscar percebem qual é o protagonista de um filme. Por melhor que Olivia Colman esteja em A Favorita, é facilmente discutível quem é realmente a protagonista, já que a entrada da personagem de Emma é Abigail, quem realmente move a trama como uma conspiradora venenosa que faz tudo o que for necessário para conseguir o que deseja e ainda recebe no final a punição que merece. Birdman, ou A Inesperada Virtude da Ignorância, foi o filme que deu a primeira indicação ao Oscar para Emma Stone, outro que levou o Oscar de melhor filme, mas não deu um Oscar para ela como atriz. Aqui ela interpreta Sam, a complicada filha do personagem principal interpretado por Michael Keaton. Talvez tenha sido a primeira vez que ela deixou de lado a imagem de garota simpática e divertida, e ela consegue roubar a cena quando ela dá uma bronca no pai ou quando ela está em cima de um telhado contracenando com Edward Norton. Em um filme pensado para ser uma obra visualmente virtuosa, a substância de Emma Stone consegue ser maior do que o estilo do diretor Inaritu. Em Cruella, é legal perceber o quão longe chegou a Emma Stone, ainda mais se pensarmos que se passaram 10 anos desde a mentira o seu primeiro papel como protagonista. Nessa releitura de Cruella Deville, que cá entre nós destrói uma das maiores vilãs da história da Disney, Stone indiscutivelmente é maior que o próprio filme que ninguém tinha pedido, e se diverte e se pavoneia com todas as penas que o personagem lhe dá. Aliás, analisando o filme cruelmente, ela recebe muito pouco em termos de personagem e direção e faz quase que todo o trabalho sujo sozinha, usando o seu status de estrela para deixar um filme medíocre muito melhor. Talvez Cruella seja o primeiro filme pequeno demais para ela. Filme 43 ou Para Maiores é um daqueles filmes que facilmente entra numa lista de filmes que só eu gosto. E o pior, eu gosto mesmo. É uma homenagem às comédias anárquicas, bizarras e sem limites que eu costumava assistir nos anos 80 e que pouca gente consegue entender como é que estrelas como Hugh Jackman, Kate Winslet, Halle Berry, Chris Pratt, Uma Turma e Richard The Gear toparam fazer essa doideira. E Emma Stone, junto com Kieran Culkin, consegue entregar uma das esquetes mais divertidas quando os dois ficam fazendo brincadeiras de cunho sexual pelo interfone de um supermercado. Pode não ser para você, mas eu acho que entra perfeitamente nessa lista. Quando o primeiro Zumbilândia saiu, Emma Stone ainda não tinha o status de protagonista. Longe disso, seu nome é o terceiro a aparecer na tela. Temos aqui uma comédia meio diferente, um road movie apocalíptico, em que o mundo foi tomado por os zumbis e que, curiosamente, fez sucesso nas mãos de um diretor muito meia-boca. Só que Stone aproveitou a deixa e fez do filme uma vitrine. A sua personagem é ótima, ousada e divertida, como uma das poucas sobreviventes de um apocalipse zumbi, junto com Jesse Eisenberg, Abigail Brasline, Woody Harrison e Bill Murray. A gente não pode esquecer dele. Seu papel é pequeno, mas ela ajuda a deixar tudo mais interessante. É um daqueles momentos do cinema que, se prestarmos um pouco atenção, a gente consegue ver uma estrela de cinema florescendo na tela. Em Zumbilândia 2, ela já era uma estrela de primeiro time, com Oscar e tudo na bagagem, mas, pelo visto, não existe papel pequeno pra Emma Stone e ela se jogou forte em mais uma bobagem divertida que todo mundo já esqueceu. Você sabia que a Emma Stone não é ruiva? Pois é, no reboot de Homem-Aranha com Andrew Garfield, ela interpreta a icônica Gwen Stacy, uma personagem com um destino trágico marcado desde o começo do filme, e o que vimos ali era o cabelo natural de Emma Stone. Eu entendo muita gente que não gosta da segunda vinda do Homem-Aranha pras grandes telas, mas eu também acho que houve uma ligeira má vontade do público, que não conseguiu largar a mão do Tobey Maguire de jeito nenhum, e alguns parecem que seguram a mão dele até hoje. Mas por mais fracos que sejam os dois filmes, o Peter Parker de Andrew Garfield está longe de ser ruim, e a sua química com a Gwen Stacy de Emma Stone estava por todo canto, até porque os dois atores estavam realmente namorando fora das telas. Mas os deuses dos quadrinhos precisam se alimentar de bilheteria, e a Marvel precisava levar o personagem para o seu universo cinematográfico, o que decretou o final dessa franquia antes do terceiro filme, que já não teria mais Emma Stone de qualquer maneira. E esse foi um apanhado da carreira de Emma Stone, que pra este que vos fala foi a melhor atriz de 2023, tanto no cinema quanto na televisão. Ela já mostrou que pode muito, fez comédia, drama, musicais, mas eu acho que ainda tem muito pra mostrar ainda. A gente só precisa esperar pra ver. Aliás, eu adoraria ver Emma Stone em um filme de terror, coisa que falta na sua carreira. E você? Diz aí nos comentários qual é o filme com a Emma Stone que você mais gosta. Se é a primeira vez que você tá aqui no canal, aproveita e se inscreve, deixa o seu like, acompanha os ao-vivos que acontecem todas as terças, quintas, sábados e domingos, e também vota lá na Copa Rabugento que tá rolando na comunidade do YouTube. Nesse mês a Copa é sobre animes e eu acho que vai pegar fogo. Aproveita e assiste a um dos vídeos que vão aparecer aqui do lado. Um deles foi escolhido especificamente pra você, e nem fui eu que escolhi. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e como eu tô tentando postar vídeo todos os dias, é bem provável que a gente se veja muito em breve. É isso aí, valeu!